Olá, eu sou Karen de Souza e esse é o Minuto Futura. A 12ª Olimpíada Nacional de História do Brasil foi adiada devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Com isso, a data final de inscrição passou para 31 de maio. O processo pode ser realizado pelo site da competição. A Olimpíada de História é voltada para os alunos dos 8º e 9º anos dos ensinos fundamental e médio de todo o país. As seis fases online da Olimpíada devem acontecer no segundo semestre. Já a fase final, que é presencial, será realizada apenas em 2021. Essa foi a forma encontrada para evitar que os participantes sejam prejudicados pelo isolamento, o que dificulta a interação entre as equipes formadas por estudantes e professores. Além disso, muitos deles utilizam computadores e internet nas escolas, que seguem fechadas. A competição é desenvolvida pela Unicamp e mobilizou mais de 73 mil participantes no ano passado. Ficou interessado? Acesse futura.org.br e até a próxima!